Vamos mudar de assunto? A concessionária Águas de Terezina informou que amanhã 80% dos bairros da capital vão ficar sem o abastecimento de água. Vamos então conversar ao vivo com a nossa repórter, a Hídria Portela. Hídria que está direto lá da ETA, ETA Sul, estação de tratamento. O Sul já fez muita matéria aí, viu Hídria? E é justamente essa estação que vai passar por manutenção, por isso a gente vai ficar sem água, é isso? Muito bem, Sayuri, é verdade, viu? Cerca de 80% da população aqui da capital piauiense vai ficar sem água. Uma boa tarde aí especial para você e para quem está acompanhando nesse momento o Fala Piauí. Sayuri, e para a gente comentar, trazer mais informações sobre esse assunto, sobre essa manutenção programada, nós estamos aqui ao lado do Murilo Formiga, ele que é gerente de operações da Águas de Terezina e vai entrar então em mais detalhes sobre esse assunto. Primeiramente, boa tarde, Murilo. Como deve acontecer então essa manutenção programada? Vai ocorrer amanhã, não é isso? Isso, boa tarde. Essa manutenção vai acontecer amanhã, a partir do meio-dia, com previsão de finalizar à meia-noite. Essa manutenção faz parte do nosso programa de prevenção para o BRLBRO, que é uma manutenção programada, que vai ser feita com antecedência a esse período mais quente do ano, para realizar uma limpeza na nossa estação de tratamento de água, para poder aguentar esse período mais quente, que o consumo aumenta até 30%. Então, orientamos que a população nesse período, ela reserve água, principalmente pode ser de hoje ou amanhã de manhã, para poder passar esse período que vai fazer essa manutenção. E faça o consumo consciente, né? Utilize só para os serviços essenciais, não use para lavar veículos, para poder lavar calçado, lavar roupas. Utilize para os serviços essenciais, porque ela vai durar até o período da manutenção. Vamos falar então um pouco da importância do Eta Sul aqui para a nossa capital, Murilo? Isso, a Eta Sul, ela é a maior estação de tratamento de água do Piauí. Então, ela produz um volume de água muito grande, que atende cerca de 80% da cidade. Essa manutenção, ela é essencial para poder aguentar esse período, né? Onde o consumo aumenta, a minha estação precisa funcionar no máximo. Eu preciso tirar o volume máximo de água que ela pode tirar para poder distribuir a população nesse período. Então, para poder aguentar isso, como se fosse uma revisão de um veículo antes de uma viagem, né? Para aguentar esse período longo, eu faço essa manutenção, que é uma limpeza preventiva na minha estação, para poder aguentar esse período mais quente. Todos os anos esse trabalho é realizado pelo Águas de Teresinha? Isso, todos os anos ele é realizado, nas nossas duas estações, mas a estação da Eta Sul, por ser uma estação muito maior, ela demanda um período muito maior de limpeza. A estação de tratamento de água da Eta Norte, nós fazemos essa mesma limpeza, só que por uma estação menor, eu consigo fazer num período noturno, que a população não vai sentir a parada do abastecimento. Então, é um período bem mais curto para poder fazer a manutenção. Por que é realizado justamente nesse período do ano, né? Do mês de julho? Isso. Por que no período de julho, né? Porque no período de janeiro, abril, mais ou menos, é o período de chuvoso. Nesse período de chuva, é o período que eu utilizo mais a estação para poder fazer a limpeza do rio, porque o rio, ele vem com maior sujeira nesse período de chuva. Então, eu acumulo mais sujeira nesse período para poder fazer a limpeza do rio. E agora, no período que parou a chuva, né? Antes do BR-Obró, nós realizamos essa limpeza da estação, porque ela vai aguentar esse período mais longo sem precisar fazer... Ou, desculpe, sem precisar fazer uma manutenção, uma parada. Bom, e qual o conselho que a Água de Teresina dá para a população para não sofrer tanto, né? Com esse impacto da falta de água? Isso. Nós orientamos que a população reserve água com uma antecedência, né? Principalmente até no período da manhã de domingo, que vai estar com abastecimento normal. Depois da manutenção, vai ter o retorno gradativo do abastecimento. Então, a água vai chegar primeiro nas regiões mais baixas da cidade, para depois chegar nas regiões mais altas, que vai preencher reservatórios, redes. Então, ela tem um retorno maior do abastecimento. Ela não vai voltar instantaneamente, né? Ela vai voltar aos poucos. Então, orientamos a população reserve para que ela utilize essa água. Em casos emergenciais, a população também pode entrar em contato com a gente, pelo 0800 223 2000, que é tanto o Voz ou o WhatsApp, ou nossas redes sociais, né? O arroba Aguas de Teresina. Tá certo. A gente está querendo agradecer as informações passadas pelo gerente de operações Murilo Formiga, aqui do Aguas de Teresina. Sayuri, então, fica aí essa informação só repetindo, viu? 80% da população teresinense possivelmente vai ficar sem água amanhã, devido a, então, essa manutenção programada, realizada pela concessionária. Eu volto com você, Sayuri. Obrigada, Idri. A gente está acompanhando imagens dessa ETA, uma estação de tratamento enorme, que fica na zona sul de Teresina. Olha só a importância desse local. Atende 80% dos bairros de Teresina. E aí a Idri trouxe as dicas, né? Aí você tem que evitar, se você tem uma caixa d'água, por exemplo, evitar lavar a roupa justamente nesse fim de semana. Amanhã, né, no caso, quando falta água, se você não tem ainda a sua caixa d'água, guarde os baldes. Cuidado também, gente, com o mosquito da dengue. Essa semana, né, foi, teve o registro, a confirmação da 21ª morte por dengue. A gente sabe que o mosquito está ali na água parada. Você guarda, fica de olho, descarta, se necessário, quando a água voltar. Mas, se é, falando ainda da água de Teresina, se é uma manutenção programada, a gente já está sabendo, a gente já pode se precaver. Tudo isso para não faltar tão precioso líquido durante o BR-Obron.